Olá, bem-vindos ao canal! Muito se fala sobre as maravilhas do gengibre, e essa fama não é em vão. O gengibre é uma raiz originária da China e de várias propriedades terapêuticas. Isso porque a raiz possui muitas vitaminas, antioxidantes, minerais, óleos essenciais e aminoácidos. Dentre tantos tratamentos, o gengibre também é excelente para o cabelo. Isso mesmo, ele ajuda no combate à queda e acelera o crescimento dos cabelos. O gengibre combate a queda, estimulando o fluxo sanguíneo no couro cabeludo, melhorando a circulação e aumentando o crescimento do cabelo. O gengibre possui ácidos graxos, que são excelentes para os cabelos, ajudam na restauração e cuidado. Além de combater a caspa, por causa das propriedades antissépticas. Esta talvez seja a máscara de efeito mais rápido em relação ao crescimento dos cabelos. Você vai precisar de duas colheres de sopa de gengibre ralado, uma colher de sopa de óleo de rícino, duas colheres de sopa de água filtrada. Rale o gengibre, adicione as duas colheres de água e coe em uma peneira com o auxílio de um pano limpo. Em seguida, misture o óleo de rícino a esse suco do gengibre. Aplique a mistura apenas no couro cabeludo e massageie por 5 minutos. Deixe a máscara agindo por 2 horas e lave normalmente. Você pode aplicar esta máscara uma vez por semana ou de 2 a 3 vezes por semana para resultados mais rápidos. Essa é uma receita para combater a queda e acelerar o crescimento dos cabelos de maneira eficaz e barata. É importante lembrar sempre de massagear o couro cabeludo com as pontas dos dedos, movimentos suaves e circulares. Isso ajuda na penetração dos nutrientes no couro cabeludo e na estimulação sanguínea. Muito obrigada por assistir! Obrigada por assistir!